Termo de depoimento número 23 que presta Marcelo Bahia Odebrecht que presente na companhia de suas advogadas Débora Poeta e Joana Paula Batista Marcelo, eu indago se tu vens aqui de forma espontânea, contribuindo com a investigação em face do acordo celebrado com o Ministério Público Federal nos termos da Lei nº 12.850 de 2013 e ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo da tua colaboração dos teus depoimentos e das provas de corroboração que tu vieres a entregar É, foi... esses são meus defensores, é espontâneo Pois não Marcelo, eu preciso que tu fales agora em relação ao anexo, quanto ao conteúdo do anexo 8.1 Compra de legenda para compor a coligação de Dilma Rousseff na eleição de 2014 Por favor Entre maio e junho, não sei precisar exatamente qual foi a data Mas o Guido veio com o pedido adicional da campanha Quando eu digo adicional, ele tinha um crédito comigo ainda Dentro daqueles 100 milhões que ele tinha sinalizado, eu já tinha concordado Só que até então, para a campanha, eu já tinha feito a doação... já tinha a pedido dele Feita a doação oficial, já tinha feito a doação oficial para o PT que deu para ela E já tinha acertado pagamentos para João Santana Aí, ele veio um pedido adicional Entendeu? E eu não tinha... eu falei para ele, olha, ele não dá... eu não posso fazer mais oficial Porque ele tinha um relativismo com os outros candidatos É... eu posso dar para João Santana Aí ele falou, olha, o João já está... já está adequado Eu falo, e eu estou com dificuldade de fazer via caixa 2 Por causa da questão da... inclusive a operação Lava Jato está difícil movimentar dinheiro Aí ele falou, então vamos ver se você consegue doar para os partidos É... que a gente tem aí que a gente fechou a coligação Temos compromissos porque, segundo ele, quando fechava o apoio dos partidos Você, de certo modo, se comprometia a aprender a se comprometir a apoiar esses partidos É... no fechamento da coligação Escutei valores de tudo que é natureza Que o total desse pagamento era 100, 200, mas isso eu não posso precisar Eu escutava esses valores Mas, de certo modo, para a gente Ele fez um... ele me fez um pedido original E aí é que as minhas notas, talvez, geram uma confusão Mas o pedido original envolvia 20 milhões Que acabou sendo realizado Mas, que é... essas notas que tem aqui Ele pediu... nesse pedido ele fez um pedido ainda para a feira E aí pediu para o Iripe de Júnior do Prois Para a Lupe, para Marcos Pereira Para a Fábio Toskowski Para a gente procurasse essas pessoas E fechasse essa contribuição Isso totalizava 20 Além disso, ele fez um pedido Também nessa primeira reunião que tivemos Para o PR, que era para procurar o Antônio Rodrigues O PP, que era para procurar o Sino E o PSD, que era para procurar o Kassab Esses totalizavam mais 37 Então, o primeiro pedido dele para mim Foi de 57 milhões É porque... vocês vão ver vários papéis aqui O primeiro pedido dele para mim Nessa primeira reunião Foi 57 milhões Para atender essas pessoas Pronto Aí eu saí da reunião Ficou 200 passos Fazia a reunião com ele Eu não sei se precisasse logo depois Se foi uma daquela do Renascente Se eu chamei o Edinho Aí sentou eu o Edinho Alexandrino E pedi para o Edinho O Edinho e o Alexandrino O Edinho veio esse pedido O Edinho sabia desses compromissos Agora, o Alexandrino tinha que operacionalizar Alguns desses contatos A gente tinha uma pessoa dentro de casa Que tinha uma relação mais próxima Exemplo, o Kassab O Sirus Então, para alguns desses Que a gente tinha outro contato Com o contato estabelecido Eu até liguei para a pessoa Olha, a importância é saber Que avisa a pessoa Que veio com um pedido Para a gente apoiar eles Eu cifrado O pessoal entendia Como é que eu falava E aí o que aconteceu? Esse era um pedido de 57 A gente demorou Para operacionalizar Porque tinha que procurar A pessoa tinha que fazer isso Tinha que viabilizar como Aí eu me lembro bem Que nesse momento foi que Acho que dois ou três dias depois Isso é uma das Às vezes algumas coisas Você se lembra bem Eu estava indo já para casa Passando pela Avenida Morumbi Aí você viu uma ligação Nessa época do Guido Falou, Marcelo, você já fez aqueles Eu falei, não dá ainda Porque você acabou de Tinha pedido dois ou três dias Você acabou de me pedir E não leu Vamos fazer o seguinte É mais prático daqui para frente Quando você precisar E aí foi que a gente mudou Um pouco a esquemática Da campanha Vamos fazer o seguinte Se você Faça com o Edinho E depois eu busco Sua autorização Então a gente muda Até um pouco a esquemática A partir de então O Edinho fazia o pedido Operacionalizava Depois eu aprovava com o Guido A gente mudou o considero Mas o Edinho fazia A operacionalização Para os outros partidos Não, não era Não era necessariamente A operacionalização Ele sabia, tinha consciência Até porque ele capitalizava em cima Quer dizer No fundo eu entendi o seguinte Foi uma obrigação Da candidatura de uma De bancar De bancar Em certo montante os outros partidos E para a gente Como 57 No final das contas A gente não conseguiu O tempo E aí Eu fui Isso foi na sexta-feira Na segunda-feira Eu já voltei a patar com o Guido E falei, Guido, olha Não deu Aí ele fez o seguinte Eu já resolvi 37 Por isso que está Nas minhas notas Cancelado Então na verdade O PR O PP E o PSD Que eram 37 milhões Ele resolveu Com outra empresa Alguém mais Ele não falou quem Então alguém pagou Esses 37 Tá E eu E ele falou Não, mas os 20 outros Que são os que estão em cima Da minha nota Que eu boto assim Compromisso de reuniões Aí eu boto o valor Barra 7 Quem olhasse Parecia que estava falando De uma data Então Esses compromissos Daqui de cima Esses compromissos Sim A gente acabou Bacana E nessa reunião Além dos 20 originais Ele me pediu Mais 5 Para o Feira E mais 4 Para esse Fábio Então ele cancelou os 37 Que é o de baixo Manteve os 20 originais E me deu mais 9 Pronto E aí foi isso Que acabou Acontecendo Entendeu É Cadê aquela Não Aquela minha nota Não Tá bem Só consigo Dê o anexo Pronto Então É assim que Que funcionava Mais ou menos Foi Esses dados Dê o anexo 32 É Quem operacionalizou Como se pagou Essas pessoas De que forma foi E eu na época Nem procurei saber Se era um Se foi oficial Se foi Como foi Depois ele ficou sabendo Que praticamente tudo Foi Foi caixa 2 Quem operacionalizou Isso sabe Eram os contatos De cada um Mas tudo está registrado Aí Nos provas Quem fez o processo Quer dizer Na época eu não procurei saber Quem Como Como foi isso Só pedi Para fazer Tá Me expressa Um aspecto aqui Marcelo Quando tu fosse Falar com cada um Desses representantes Partidários Eles já estavam sabendo Pelo Guido Mantegal Pelo Edinho Que tu ia procurar É Eu Pessoalmente não falei Com nenhum Mas eu pedi Para aqueles Que eu sabia Quem era o contato E não era Alexandrino Eu liguei Para a pessoa E disse Procure tal pessoa Então por exemplo Ciro Eu pedi para a Cláudia Procurar O Kassab Eu pedi Ou Luiz Bueno Ou Júnior Para procurar E os outros Eu pedi Para Alexandrino O Lupe Por exemplo Deve ter sido Fernando Cunha Que eu pedi Para procurar E os outros Eu pedi Basicamente Para Alexandrino Combinar com o Edinho Muitos a gente nem conhecia Aí Não Mas aí sim A pessoa ia E dizia A gente não dizia Que o dinheiro Era nosso Quer dizer Também Ou seja A pedido Aí você usou O Edinho A pedido Do Edinho Aquele compromisso Que vocês tinham Está sendo cumprido Aqui através da gente Então fechava O ciclo É Teve até um Que eu me lembro Que era o Kassab Porque na hora Que eu saí da reunião Eu avisei Para a pessoa Que eu não me lembro Se foi Luiz Bueno Ou Júnior Mas eu avisei Para um dos dois Eu avisava o Kassab Aí depois Eu tive que Ah o Ciro também Eu avisei para a Cláudia Aí depois Eu tive que ligar Olha Diga que não é mais a gente Porque eu fiquei com medo De de repente O compromisso Ter sido passado Para outra empresa Ele não receber E ficar pensando Que era A solução nossa E era como eu disse A Não era A gente não tinha reuniões Para tratar Só desse tempo Por exemplo Essa é uma reunião Que eu tive com o Guido Uma agenda Que eu tive com ele A agenda Que eu pedi a ele Era só para falar Dos financiamentos pendentes Tá E aí Na própria reunião Quer dizer Não tem nada a ver Um tema não tem nada a ver Mas na própria reunião Veio as demandas Que eu vou anotando De pagamentos Quer dizer Não existia Um pedido Assim Agora A gente tinha uma reunião Os temas Os temas eram tratados De maneiras simultâneas Então Ou ele Eu pedia Ou ele tinha pedido A reunião para falar comigo Eu levei meus temas Ou eu levei meus temas Ele pediu Então é assim Que funcionava Entendeu? Era uma relação Em que Era normal Em que Os assuntos Dos dois lados Eram tratados É Exatamente Os dois lados Eram tratados É Aquela história Será que se eu fosse Se eu não fosse Um grande doador Se eu não tivesse compromisso Será que eu teria Tanto acesso Para o meu cliente Por outro lado Não sabe Isso aí Você não consegue Identificar E precisar Entendeu? Certo E essa questão Envolvendo Um conflito Entre Aldebrecht E a Petrobras Quanto ao contrato Do PAC Esse na verdade Eu botei Porque tinha um e-mail meu Que é aquele e-mail Que acabou não dizendo nada Foi um e-mail Que eu Eu já tinha autorizado A fazer os pagamentos E aí Eu fiquei chateado Com o negócio do PAC Eu vou falar mais à frente E aí eu Mandei um daqueles Ó Cancela Aí Eu me lembro que na época Se eu não me lembro Foi Júnior Que era líder De Alexandrino Ligou para mim Sensatamente Falou Marcelo Você Diz que vai pagar A gente avisa Para o pessoal Que o pessoal vai receber Agora você vai cancelar Uma coisa que não tem nada a ver É realmente Estava misturando as bolas E eu mesmo Tirei minha ordem E autorizei Entendeu? Mas Fazia par Realmente Me gerou muito incômodo Nessa eleição de 2014 O fato é que Que a gente estava doando Eu já tinha me comprometido Com esses 100 milhões Que viram lá atrás E teve uma série De problemas Em 2014 Série E o governo Não resolvia os problemas Ele não resolvia Eu dizia E eu não achava isso Eu dizia Não é justo Até eu fiz uma nota enorme Uma vez Que eu botei no meu anexo Com todos os pontos É uma nota de quase 5, 6, 7 páginas Todos os pontos De que Os problemas que a gente tinha Com o governo E pô Essa é a maneira de tratar Os parceiros Que a gente faz isso E vocês deixam Todas essas pendências É uma nota que eu botava Eu mostrei ela para Dilma Mostrei para Guido Mostrei Pedinho Mostrei para todo mundo Realmente Mas Em suma Quer dizer Eu procurava não misturar a bola Eu tinha me comprometido Com Guido 100 milhões Eu tinha problemas Em outras áreas Que não era relativo a ele Eu não podia também Cancelar Os partidos Já receberam então Em função disso Por o PROS PRB PCdoB PDT É isso né É PROS PDT PRB PCdoB Foi Tá E o valor de 24 milhões O total Deu 24 milhões Sabe Informar Qual é a forma De divisão Aqui Tá aqui Aqui ó As notas Dizem claramente Qual é o valor De cada um O Para o Euripity Júnior O PROS Foi 5 Quer dizer Não sei se foi para o Euripity Foi para o PROS 5 Foi conduzido através dele Para o PDT Foi 5 Para o PRB Foi 5 E para o PCB 7 Tudo caixa 2 né Aí depois Na época não procurei saber Mas depois Agora na colaboração Ele confirmou Foi tudo caixa 2 E as informações Foram dadas Do local E cada um O que ela se analisou No seu grupo né E cada um O que ela se analisou No seu grupo Sobre como era gerado O Peixa 2 É aquele anexo Que a gente tem específico Sobre a A gente tem um anexo Específico Sobre isso As faras tem alguma consideração? Ah não É isso porque Quem deve ter o maior detalhe Que isso aqui Reveu A maior parte desse É o Alexandre Mas deve estar no relato dele Então vou por encerrado O 23º documento